É isso aí pessoal, mês de maio, um mês muito importante para a DR Sistemas. No decorrer desse vídeo, a gente vai tentar comentar para você quais são as principais características de cada peça. Então, agora a gente vai ver esse vídeo de cima e acompanha comigo, que eu sei que vai valer a pena para você. Pessoal, então como eu disse para vocês, a gente vai fazer um panorama básico, falando sobre cada peça que aqui está. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a placa mãe. Aqui a gente optou pelo H510MH, é uma placa da marca Gigabyte, ou seja, ela é muito potente, mas vamos aqui para as coisas mais básicas. Eu vou abrir ela aqui junto com vocês, vou colocar aqui o nosso isopor e vou tirar ela do plástico para mostrar para vocês aqui. Tirei ela do plástico, aqui o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter aqui um slot para dois SSD do tipo M2, e aí eu vou ter aqui o suporte à memória DDR4. Muito interessante que essa placa mãe, ela suporta até 64 GB. Então, ela vem aqui com quatro saídas USB, sendo que duas dela é do tipo 3.1 e as outras saídas USB do tipo convencional, o tipo 2.0, que está aqui. E aí eu vou ter aqui também RJ45 megabit, ou seja, uma internet muito veloz. Também temos aqui saída HDMI, VGA e mais outras duas saídas do tipo USB normal. Então, eu vou ter aqui ao total seis saídas USB, sendo que duas dela é do tipo 3.1. E eu tenho aqui também P2, para que a gente possa ligar teclado, alguma coisa mais antiga, tá? Então, eu vou deitar essa placa aqui. Tenho aqui o meu slot PCI Express para colocar a placa de vídeo, né? Muito importante isso. Aqui eu vou ter outra saída PCI comum, né? Vou ter aqui as conexões de áudio na parte de baixo, o áudio USB, né? Ligar uma ventoinha, eu consigo ligar aqui embaixo também. Vou ter aqui do lado de cima, nessa parte, quatro SATA. Então, você consegue colocar até quatro unidades de armazenamento, ou seja, SSD, HD comum, HD convencional e por aí vai. Então, sobre a placa-mãe, basicamente é isso. Agora, vamos lá. A gente acabou de falar sobre a placa-mãe e agora eu vou falar sobre o processador. É um processador Intel Core i5, 10400, essa é a referência dele. Ele tem um clock base de 2.9, né? 12 MB de cache. LGA 1200 também. Ele já acompanha um cooler box, tá? Então, caso você queira utilizar o próprio cooler que vem nele, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Você pode utilizar de uma maneira bem tranquila aí, né? Que ele vai aguentar um pouquinho de tranco aí nesse sentido, tá? Vou abrir aqui, ó. Tem o manual, tem o adesivo aqui da Intel, né? É um Intel de décima geração, ou seja, ele já está habilitado. Caso o nosso cliente queira colocar até o Windows 11, ele vai conseguir colocar, tá? Aqui do lado, bem simples, ó, a gente tem a ventoinha, né? Vou abrir para vocês aqui. E aqui do lado tem o processador. Vamos tirar aqui, né? Ó, já desencaixei aqui. Então, a gente vai utilizar ela na hora que for fazer a montagem na placa, tá? Aqui tem o cooler, tá? O bonitinho. Deixar ele aqui do lado por enquanto, né? E vou mostrar o queridinho aqui, que é o processador, tá? O processador Intel Core 5, ele é o 10400. E o que isso quer dizer para a gente? O 10400, ele já tem o chip gráfico da Intel, o HD Graphics de 630. Então, caso você não tivesse dinheiro ou um valor maior para poder investir na placa de vídeo, mesmo essa placa de vídeo sendo de entrada, você poderia ter a possibilidade de dentro do chip gráfico ele já te dar o vídeo também, tá? Vou deixar aqui, então, o processador de lado. E agora a gente vai apresentar as memórias para vocês. Pessoal, então agora a gente vai falar das duas memórias. É interessante você comprar o par de memória para que ela trabalhe em dois canais. balanceado para as duas memórias, ou seja, eu tenho um par de memórias aqui, cada uma tem 8 GB. Num total aí, as duas vão dar 16 GB, tá? Vamos tentar abrir ela aqui junto com vocês. O interessante dessa memória Fury, da Kingston, ela já é para jogos, tá? Então, é uma memória diferenciada. Ela já tem aqui esse dissipador passivo. Isso daqui faz com que a memória trabalhe de uma maneira mais fria, tá? Fazendo que a sua máquina não venha travar. Então, dá uma olhada aí, pessoal. Bem bacana, né? Olha que bonita essa memória. DDR4, tá? Então, as memórias são idênticas. Não preciso mostrar outra para vocês, porque são idênticas, tá? A descrição completa dessa memória também vai estar no vídeo. Então, falado da memória, agora a gente vai para o SSD. O SSD que a gente escolheu nesse projeto é o SSD da marca Crucial, tá? No caso, leitura e gravação, uma velocidade muito bacana, tá? O modelo dele é o BX500, tá bom? E aqui está a referência. Ele tem aqui, de leitura, 540 MB por segundo e de gravação 500 MB. Agora a gente vai falar sobre a placa de vídeo. É, pessoal, a parte mais interessante que algumas pessoas gostam, né? É a placa de vídeo. Sem dúvida, uma boa placa de vídeo vai te ajudar não só em jogos, como também no trabalho do dia a dia. Ela já vem aqui com VR Red, ou seja, é realidade virtual. Você consegue usufruir de muitas coisas nessa placa. Essa placa aqui é uma placa AMD, modelinho RX 550. Ela conta aqui com 4 GB de memória, né? O tipo da memória é GDDR5 e tem 128 bits, tá? Vou fazer o unboxing aqui. Eu já tinha feito o unboxing dessa placa de vídeo, né? Mas vamos abrir ela novamente para vocês darem uma olhada, tá? Vou puxar aqui para vocês darem uma olhada. Olha que bacana. Ela tem uma ventoinha modesta, mas essa ventoinha, ela é top. Ela atende a necessidade. Mesmo sendo pequena, parece que é pequena, ela tem aqui uma dissipação de calor. Olha só. Essa parte de alumínio aqui, ó. O chip gráfico, se você conseguir dar um zoom aí no YouTube, ele vai ficar embaixo dessa parte de alumínio, tá? E aqui são as proteções e tudo mais. Eu vou ter nessa placa de vídeo três saídas. Sendo que as mais utilizadas são a saída do tipo HDMI e a saída do tipo DVI. Isso eu conseguiria ligar dois monitores aqui e na placa mãe, mais dois monitores porque ela dá esse suporte, tá? Então vou deixar a placa de vídeo aqui por enquanto. E sobre a placa de vídeo é isso. É uma placa de vídeo RX 550, 4GB de memória. Consegui rodar os jogos mais atuais e depois eu vou deixar a lista de jogos que ela vai rodar. Então vou deixar aqui do lado por enquanto. E agora a gente vai falar sobre a fonte do equipamento e vamos começar a montar a máquina. Pessoal, vamos dar uma olhada na fonte. Essa fonte aqui, vou te falar, ela é bem pesada, tá? Por quê? Ela é uma fonte de 550 watts reais, tem PFC ativo, é uma fonte certificada, ela é 80 plus, ou seja, apta para os melhores jogos, né? Power Play. Vamos abrir ela porque o interessante é você abrir, olhar, ver tudo bonitinho. Aqui ela vem, acompanha um cabo de energia para você ligar na tomada. É o cabo que já vem com três pinos, né? Vou pegar ela aqui para vocês darem uma olhada. CV 550, da marca Corsair, tá? Ó, vamos lá. Tentar abrir ela aqui junto com vocês, para que vocês possam ver, né? Ó, olha que bacana. Ó, ela é bivolt automático, tá? Não é aquelas fontes mais antigas que você precisava chavear. Ela já é bivolt automático. Olha que bacana. Olha aqui, pessoal. Uma construção excelente. Uma placa que ela já vem, essa placa que vem internamente dentro dessa fonte, já vem com uma ventoinha bem grande, ó. Olha que legal. Uma ventoinha top. Então, basicamente é isso aqui. A gente vai ter os pinos para poder ligar a placa de vídeo e todos os componentes necessários. Então, agora a gente vai começar a fazer a montagem do equipamento. Então, agora a gente vai começar a fazer a montagem do equipamento. A gente vai chegar a ver.